E aí rapaziada, já vai dando um like e soltando um biblical nos comentários, para ajudar a engajar essa bomba desse canal falido, se não terei que viver de campeonato da pupunha me aliando ao PPL, então não deixem isso acontecer, e acompanhem o vídeo todo, vai tomando! Bora, bora de chama, chama o demônio do grau Luanda me play, Luanda me play, bom dia super, já pode... Já vai chamando, esse aí é o primeiro hein Chama, 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 chama Chama! Chama! Foi de sacola! Olha, tinha um, tava na garupa Ó, vai pra puta que pariu a partida, caramba! Você tá com o senhor? Por que aconteceu? Viu com o que? Acelerado, mano! E o filho da p*** vai embora, nem para! Ah, ele aqui ó! Fumado aqui ó, se bateu no meu lateral, no meu esposo! Ah, desculpa! Olha onde é que você bateu na minha moto, você bateu no lateral do meu esposo aqui ó! É uma e coloque o outro! É o trânsito brasileiro! Mas eu olhei os eventos... Pernaldinho ajuda nóis, mandou 5 reais! Você tá vindo com uma vez? Você tá vindo com uma vez? Você não vai reduzir? Você não vai reduzir? Vou reduzir como você bateu no meu lateral! Você tá vindo lá do outro lado! Você tava aqui no meio, você tava vindo na reta aqui que você voltou. Você tava vindo lá da esquerda, sei que eu já tava na direita aqui! Filhada boa! Você tá vendo que a pessoa tá mudando de face, você tem que fazer a diferença... Ô mano, eu não te vi te mudando de face só porque... Você veio por trás de carro e você bateu na minha lateral Porque se você estivesse vindo No campo de visão meu Eu tinha batido em você Caramba, que explicação horrível Esse aí pelo menos vai cair na vila socorro Não vai faltar socorro 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 Chama, chama o socorro Chama, chama Chama o socorro Chama Chama o socorro Chama Chama Foi uma curva totalmente patética Tá vendo aí rapaziada, o bagulho é louco né mano É louco Sai louco com o sal Mas você tá entregando lanche com o sal Quem vai entregar o lanche com o sal Toura Bairro Cardoso Goiânia Tá se... Nossa Ô louco filha da puta Quem é você Ô seu verme Rapaz Vai ter que pegar esse cara e estompar Ô louco Esse babaca O parque não deu nem pra ver quem que tava errado Mas parecia escrotamente que era o carro né Acabou que a moto Tem seguro Tem seguro Motorista alegra ter sido fechado Mas deu pra ouvir uma testemunha dizendo que não tinha ninguém perto dele Que ele jogou pra cima do motoca sem motivo Foi o que pareceu mesmo Que o cara jogou o carro em cima No espaço real Estraga na motoca Ganhou aqui Pedro aqui Ganhou Ganhou Pegou o pezinho Estapamento O estribo Tortou tudo É É só jogar no lixo e comprar outro então Olha que beleza Quase não estragou a moto Então lhe dá pra lá 70 mil de prejuízo Também Tá girando Soltou tudo Soltou tudo Caramba mano Isso é louco Não dá pra andar de moto não Principalmente no Brasil Só tem lixo irmão Os cara fecham mesmo É esse carro na sua frente Ele tá de brincadeira Ele tá achando Que tá desfilando Nossa Olha a cena Que precede o desastre Nossa Mas que Oxi A moto caiu Ah o cara deu certo em cima da hora cara Ele informa que é uruguai Que não conhece a região E precisou estacionar rapidamente Para usar o celular Sim Tá certinho viu Tá certinho Certinho Olha que tu ferro cara Com a minha moto Não Não De puta não paga cara Isso ele vende Desculpa Eu sei cara Tu tava perdido Eu sei cara Tu tava perdido Super chandau gostoso 009 pau grosso Mandou 5 reais Foi chand... Sai louco Pura Não é que nojento Tá bom Vai pra puta que pariu Seus dois Ai pronto Tomaram só A rei achota terra A planista Mandou 5 reais Morfioso Toma essa aí Tá gostando Tá Olha isso Olha Olha Nossa Esse cara passou Jogando O cara dobrou o vento Pô nem o cara tá aqui Você é louco Tem que parar Não tem jeito Será que a gente consegue Passar na direita Caralho Que bosta Ninguém tá passando Do que lado Caminhão vim pra esse Tem que parar Não dá pra passar Nesses pock Olha velho Como afunda Não dá não Tem que parar Ou se não tentar Ele é pro lado direito É Puta merda Vixe Mas tá bem Tá bem propício Pra dar merda Ó Olha lá Puta merda O cara tomou Uma cutucada Nossa Nossa O cara me deu a fechar honra Mano Mano Que que é isso Caralho O cara levou por trás Alguém vai Tá lá Puta mano E aí Quem que tá errado Todo mundo Vem na minha casa Hoje às 18 Que é a hora Que tenho mais tesão Em você Com seu petoral lindo O motoca Tava mais errado No toque Tava mais errado Nossa Chama Boa tarde Queria pedir uma opinião Sua em relação A minha fase atual Minha namorada Acabou o namoro Mas ainda conversamos De vez em quando Ela é fria E fica comigo Mas diz que não quero Me perder E confusa O que devo fazer O cara quase morreu Aqui por causa Dessa Serviço bom Que os caras fizeram Mano Olha que absurdo Olha a altura Disso aqui Esse caroço Aqui Quase matou O cara O cara Tomou Tomou Xandão Cara pra dentro Enqueou 300 reais Mandou 5 reais Xandão Até chegar em extrema Vamos tomar um café Da manhã Em extrema Comprar algumas coisas Oh 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 Ah Mas essa é nova Devagar Devagar E depois Ele deu uma acelerada Do nada E ele acelerou forte Não deu nem tempo Deu buzinar Que eu tava pensando Em ligar a moto Ligar Que eu tô falando Deixar ela acionada Aqui Pra poder buzinar Quando eu vi Eu só dei o tempo De eu tirar o pé Isso aí é BR Isso aí é BR Isso aí é BR Pô Ah Valeu nada Ali ó Ah não Nossa Certo Tem como não Adon 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 Mandou 5 reais Olha a bosta Chica 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 Adon Adon Seja Esse cara Perdeu uns 3 dedos Olha isso Nossa Mas se lascou Inteiro Oh Olha como vai Quase trombou na parede Não dá pra entender BR é um negócio Não dá pra entender O que esses caras fazem Meu nome é Super Xandão O último herói da terra Caçador de demônio Verdadeiro deus da guerra No fim da escuridão Eu sou a luz da esperança Sempre exalando energia E mostrando confiança Meu nome é Super Xandão